Uma página bem feita é mais poderosa do que você imagina, capaz de transformar simples visitantes em potenciais clientes ou até mesmo potenciais clientes em compradores. Olá, eu sou o Thiago Botelho, gerente de produtos na Hotmart e estou aqui para te ajudar a expandir cada vez mais a sua audiência e aumentar as suas vendas. Para isso, eu vou começar te explicando qual a importância de criar páginas na internet. E se você já tem uma criada, fica aqui comigo também, porque eu vou te mostrar tipos de páginas que são indispensáveis hoje em dia para quem quer vender muito na internet. Vem comigo. Primeiramente, saiba que se você quer que seu negócio tenha presença e relevância na internet, ter uma página publicada é indispensável. Não importa qual tipo de negócio digital você tenha hoje ou queira construir. Ter a página do seu produto ou serviço na internet pode ser a prova de que seu público precisa de que seu negócio de fato existe, para começo de conversa. Por isso, mesmo na era em que estamos, onde redes sociais domina boa parte da atenção, sim, você precisa criar, publicar e divulgar suas páginas. E eu vou citar aqui três bons motivos. Motivo número um. Ter uma página impõe respeito, gera credibilidade e mostra que seu negócio é sério e que seus potenciais clientes não irão cair em golpe ou algo do tipo. Isso aumenta a confiança do público e faz com que você tenha mais chances de fechar um bom negócio. Motivo número dois. Ter um lugar na internet onde você tenha realmente o controle. Porque a verdade é o seguinte. Mesmo que você tenha um perfil super bacana no Instagram e já tenha conquistado milhares de seguidores, concorda comigo que não tem garantia nenhuma de que todas essas pessoas vão receber seu conteúdo? Se você já sabe que isso acontece, mas não entende o motivo, eu te explico. Isso acontece porque essas plataformas funcionam com base em dados sobre o comportamento do público, que faz com que elas, as plataformas, decidam o que é ou não relevante para sua audiência. Ou seja, se o Instagram entender que a publicação que você dedicou horas ou até mesmo dias para produzir não é relevante o suficiente, seus seguidores nem vão saber que ele existe. E aí, não dá para ficar dependendo somente do algoritmo alheio, não é? Motivo número três. Simplesmente por uma questão de estratégia. Ter páginas estratégicas publicadas na internet é o que diferencia, na grande maioria das vezes, quem vende muito na internet e quem não vende. É uma decisão que separa negócios amadores dos profissionais. Digamos assim. Pensa bem. Quando você tem uma dúvida ou está procurando alguma solução, a primeira coisa que você faz, e mais óbvia, eu diria, é abrir o navegador do seu celular e pesquisar no Google. Pois é, o seu potencial cliente faz a mesma coisa. Então, se uma pessoa pesquisa algo relacionado ao que você oferece na internet, a sua página tem que estar lá. Isso garante que você, pelo menos, fez a sua parte e deixou à disposição um conteúdo muito bom que atraia novos clientes. Ok, falei muito aqui de páginas na internet. Você deve estar se perguntando. Tá, mas que páginas são essas? Que tipo de página eu preciso criar? E como eu vou criar essas páginas se eu não tenho conhecimento em tecnologia? Calma e respira. Vou te explicar tudo nos próximos minutos desse vídeo. Até porque eu quero que você termine esse vídeo com muitas ideias legais para implementar no seu negócio. Então, segue comigo e anote os tipos de páginas que hoje em dia são essenciais para vender na internet. E por que são tão importantes? Bora lá. A primeira é uma que está muito na moda. Digamos assim. Porque facilita muito a vida de quem trabalha com marketing digital. E é aquela página de redirecionamento que a gente costuma encontrar nas redes sociais. A famosa Link na Bio. Ela ganhou esse apelido justamente porque, na maioria das vezes, o link é colocado na página da Bio do perfil da rede social. Seja Instagram, TikTok ou Twitter. A grande sacada dessa página é que ela é muito simples e possibilita direcionar visitantes de sua rede social para outros canais que sejam interessantes para a sua estratégia. Por exemplo, o link da Bio pode conter outros links que levam para aplicativo de conversa, como, por exemplo, WhatsApp, para fazer um atendimento mais próximo e exclusivo. Pode enviar para vídeos no YouTube, com episódios de podcast ou até mesmo newsletter, que ajude a divulgar o produto, serviço e seus benefícios. Ou até mesmo para outras páginas que podem ter diferentes objetivos, como vender o produto, capturar contato, direcional para conteúdos específicos, pensados para te ajudar a vender. E é sobre essas páginas que eu vou falar agora. Continuando aqui nessa lista. E a segunda página é a página de captura. É um espaço que tem como objetivo conseguir o contato do visitante e transformá-lo em um lead. Tá, mas o que é um lead? Bom, basicamente, todo lead representa uma oportunidade de venda. Chamamos de leads aqueles potenciais clientes que trocam uma informação de contato, geralmente um e-mail, por um conteúdo do seu negócio, que você está oferecendo justamente na página de captura. E aí, pode ser um e-book, um acesso a uma aula gratuita, por exemplo. Ou seja, a página de captura é uma das etapas da estratégia de geração de leads. E é a partir dela que as pessoas entram para a sua lista de contatos. te dando a chance de construir e fortalecer um relacionamento com elas. A partir daí, no cenário ideal, elas são nutridas periodicamente pelo conteúdo que você envia por e-mail. Até que o desejo de compra seja despertado em cada uma delas. Chegou a vez da mais conhecida, a página de vendas. Ela é equivalente a uma vitrine de uma loja, pois precisa chamar a atenção do público e convidá-lo a entrar. É lá que você apresenta o seu produto ou serviço, suas características e demais argumentos para persuadir o visitante a fazer a compra. Inclusive, uma boa página de vendas vai quebrando cada uma das objeções do seu cliente, mostrando os benefícios e oferecendo pelo que o produto convencendo a fechar negócio. Vale lembrar que não é nela que a transação financeira é realizada. A página de vendas é como se fosse o vendedor da sua loja e o caixa, nesse caso, seria o checkout do HotPay, a ferramenta de pagamentos da Hotmart. E por último, mas definitivamente não menos importante, a página de confirmação, que também é conhecida como página de obrigado. O objetivo dela é certificar o cliente ou lead de que tudo deu certo com a ação que ele acabou de realizar e indicar os próximos passos. Geralmente, a página de obrigado tem uma mensagem para agradecer o usuário por ter se inscrito para uma aula, baixado no e-book ou até mesmo comprado um produto ou contratado um serviço. Além disso, existem outras possibilidades de estratégia usando essa página, como oferecer um outro produto ou informar sobre algum evento. Bom, agora que você já conhece as páginas mais importantes para quem quer vender muito no digital, eu vou te contar um pouco sobre a maneira mais simples de criar suas páginas, que é com o Hotmart Pages. O Hotmart Pages é o criador de páginas da Hotmart. Com ele, você consegue criar e publicar suas páginas mesmo sem saber nada de programação e design. Na verdade, qualquer pessoa consegue criar e customizar suas páginas, sem nenhuma complicação ou dificuldade, pois ele te oferece modelos prontos, já testados no mercado e validados por especialistas. E quando eu digo prontos, não estou falando só da parte visual e do design, estou falando também de copies que funcionam melhor para cada tipo de página, prontinhas, ali para você usar. Para ser ainda mais específico, o Hotmart Pages tem mais de 60 templates prontos, dentre eles, modelos assinados por Leandro Ladeira, Gi Esquerdo, Misha Menezes, Nath Arcuri e muitos outros campeões de venda do digital. Quer fazer um lançamento? O Hotmart Pages tem templates com selo do Fórmula de Lançamento, a maior referência nesse modelo de vendas no Brasil. Esse é o tipo de coisa que só o Hotmart oferece. Ah, e você não precisa se preocupar com domínio, hospedagem ou qualquer parte técnica, tá? Tudo que você precisa é ajustar os detalhes e deixar com a cara do seu negócio. E todos esses ajustes são realizados de forma fácil e intuitiva. Você clica, arrasta, solta. Simples assim. E é para que essa simplicidade seja possível para você que existe uma equipe de especialistas no assunto por trás de todo o processo, além de toda uma estrutura de servidor para garantir que você coloque a sua página no ar clicando em um único botão. Todo esse suporte nos bastidores, apesar de ser invisível para você, é o que garante a estabilidade e a eficiência das suas páginas. E aí, já está afim de criar suas páginas? Então se liga no próximo vídeo, onde eu vou te mostrar na prática o passo a passo para criar, customizar e publicar páginas com Hotmart Pages. Te vejo lá! Tchau! Tchau!